Você lembra o que eu falei a respeito do Basenji no top? Quem é o Basenji? Cão surpresa que não se dá bem com ninguém. Não se dá bem com ninguém. Acabei de voltar das Filipinas, da maior exposição de cães da Ásia, fui com a Orange. Fomos campeão melhor da raça todos os dias. Vamos desfilar um pouco pra gente conhecer, vamos trazer os cachorros aqui. Ah, eu já sabia! Eu sabia que era mentira. Tá latindo o cachorro. Não é o Basenji. O Basenji tá latindo. Você sabe que não é o carro, Cazorricha. Eu vim aqui só pra arrumar treta hoje. Eu vim até o Rio de Janeiro, vim falar com esse cara folgado, sávio. Ele é desconfiado. Ele é desconfiado, mas ele é diferenciado. Senhoras e senhores, bem-vindos pra conhecer um cachorro raro. Um cachorro de, historicamente, 4 mil anos de idade. Pelo menos, dizem assim as pinturas lá do Egito, Basenji. Um africano. Cachorro africano que já foi considerado como cão selvagem. Eu vou onde a gente vai conhecer. Isso aí. Eu tô simplesmente o campeão mundial dos mundiais, dos mundiais, dos mundiais. Quem é nós, brasileiros? Nós estamos tipo o Pelé dos Basenji. É verdade ou não é? É, eu tô caminhando, caminhando, fazendo o meu trabalho. E eu ousei, esses tempos atrás, falar sobre essa raça num top 5, acho. Que era dos cães mais antigos. Acho que mais primitivos. Mais primitivos, mas era algo assim. E ousei falar de Basenji. Não, e óbvio, eu acompanho o Richard vir, né? O Richard... Deu treta! Deu treta. O Richard não foi muito... Feliz. Feliz ali com o comentário sobre a raça, mas... Porque eu nem lembro qual foi. Agora a gente vai falar sobre isso. Isso, é, ninguém é obrigado a saber tudo sobre todas as raças, pelo amor de Deus. Não, não, eu não me escovo como especialista. Mas o curioso é que todo mundo do Brasil me mandava esse vídeo. Olha o que o Richard falou sobre os Basenji. Pô, caramba, não é justo. O Basenji é um cachorro tão legal. E hoje a gente veio e tá aqui junto pra... Desde ontem. É, desde ontem. É, porque não é fácil me convencer também. Não é porque você é um cara legal que fez um churrasco pra mim no dia do meu aniversário que eu vou relaxar pra você. Porque a verdade é acima de tudo. Bem-vindos à nossa playlist Mais Pet. Eu já vou pedir pra você deixar um like. Você nunca viu esse cachorro no Brasil. A não ser que você realmente tenha procurado por ele. Nós fomos achados por ele aqui. Eu não sabia que tinha um criador dessa raça no Brasil. O criador Itapuca, ele é hoje reconhecido no mundo inteiro. O cara viaja no mundo inteiro. Ele exporta. Sabe por que você não conhece aqui no Brasil? Porque praticamente não vende no Brasil. Porque exporta tudo pra mais de 30 países. O cara é campeão mundial da raça. Que não é nossa originária. É africana. E nós temos um campeão mundial por diversas vezes no Brasil. Somos o canil com o maior número de campeões mundiais da história da raça. São 12 campeões mundiais no total. Cães vencendo nos Estados Unidos, na Ásia, em todos os continentes. E esse cara em especial aqui tá solto porque é o Guismo. É o nosso principal padreador. Esse cara aqui é o pai do maior número de cães campeões mundiais. Ou seja, do mesmo pai. Ou seja, filhos de um mesmo cachorro. Que é o Guismo. E ele tem 13 anos. Você vê como é um cachorro. 13 anos. Isso é uma das maiores riquezas. Super ativo, né? É um cachorro então. Vamos falar um pouquinho dessa raça pra gente entender. Essa raça que obrigatoriamente tem que ter o branco. Nós vamos ver as diferentes cores. Você vai trazer aqui... Vou mostrar todas as cores. É originário da África. Era um cão de caça. É isso. Um cão originalmente... Porque o cara, há 4 mil anos atrás, era caçador-coletor. Então, isso é muito curioso porque o Bacenji tem uma história única e bem peculiar. Talvez nenhuma raça compartilhe de uma construção histórica como o Bacenji. Eu vou explicar o porquê. O Bacenji foi encontrado por volta de 1800 e pouco. Em tribos intocadas, que tinham pouca comunicação com o mundo externo. Tribos primitivas na África Meridional. E descobriu-se ali que tinha um cachorrinho com o rabo enrolado, com um tamanho específico, uma padronagem de cor, né? E eles acharam, no primeiro momento, os ingleses, principalmente os europeus, acharam que aquele cão era um cachorro selvagem, de fato. Porque ele não latia. Tanto que foi para... Ah, isso é por isso que eu brinquei. Quando vocês ouviram... É Bacenji. Quem latiu foi um urso que tem aqui dentro, porque ele tem um pastor do Cáucaso aqui. Então, quem latiu foi o pastor do Cáucaso. Essa é a única, que eu saiba, raça, que efetivamente não late ou não. A linha é difícil falar em qualquer coisa. Exatamente. É uma das conhecidas. Porque vai que alguém depois... Os cães primitivos, de uma maneira geral, latem pouco. Pouco. A construção do latido, ou seja, o cão que late, é muito de um cão doméstico. É. O cão aprendeu a latir para se comunicar melhor com os seres humanos. Então, cães primitivos latem pouco. Acredita-se que o Bacenji tenha sido o cachorro do Egito antigo. Acredita-se, não temos provas suficientes. Existem várias imagens de Bacenji muito próximas, ou seja, estátuas e desenhos. Tem conhecimento que o Bacenji tinha uma distribuição maior na África antiga, mas se manteve preservado ali. Essa preservação fez com que ele, por ser muito antigo e ter pouca comunicação com outras raças, não foi miscigenado, ele manteve uma das principais características de um cão selvagem que não latia, a fêmea entra no cio uma vez por ano. Entra no cio uma vez por ano. É. Uma vez por ano. Como os canídeos selvagens. Isso. Super elegante, cinturinha fina. Agora, o próprio padrão diz, né? Ele é um cachorro forte sem ser grosseiro, ou seja, ele não é um pitbull, e ele é esbelto e elegante sem ser esgalgado, ele não é um galgo, um whippet. E por serem muito rústicos, foram forjados na dificuldade. São cães de tribos isoladas. Não, era da África. É, então assim, é um cachorro que teve uma vida muito difícil, obviamente. É um cachorro muito rústico, de uma maneira geral, e uma das principais qualidades da raça é a longevidade, a qualidade de vida, né? Vamos desfilar um pouco pra gente conhecer, vamos trazer os cachorros aqui. Vamos embora, vamos embora. Vamos trazer bonitinho, com coleira aqui, não é? Vamos embora, vamos trazer isso, vamos mostrar pra vocês. Aí vamos trazendo as diferentes cores e a gente vai entendendo um pouco as características da personalidade dele, que são diferenciadas. É, tem muita coisa legal pra falar sobre a raça ainda. Bom, essa cor majoritária, a gente chama de vermelho e branco. É. O branco não pode ser a cor predominante, né? Então a gente vê um cachorro mantado, assim, com as cores, com vermelho. É, quer ficar junto, só quer ficar junto. O vermelho tem os rajados e ela é uma cor tigrada. Vermelho, tigrado. Vermelho e branco. Tigrado, ó. Esse é o som deles, eles não latem, mas eles... Esse canto do Bacenja é chamado de ódel. Então vermelho e branco. Tá. Tigrado e branco. Preto e branco. Ok. E o tricolor, que é preto, branco, com uma manchinha castanha, que eu vou mostrar pra vocês também. E esse é o Kwik. É um cachorro em oito meses. Oito meses. Que é a nossa nova promessa aí. Quem sabe vai ser o... Kwik, Kwik, Kwik. Mais um campeão mundial aqui. Olha o rosto disso. Olha os olhos desse cachorro. É, os cães primitivos têm um olhar penetrante, olhos escuros, amendoados. Até a esterrugada também é uma característica da raça, o rabo enrolado. Você lembra o que eu falei a respeito do Bacenja no top? É. É, isso aí. Não, acho que não foi tão radical. Não fui tão radical assim. Quem é o Bacenja? Com surpresa. Que não se dá bem com ninguém. Não se dá bem com ninguém. Gente, então assim, o que vocês têm que fazer? Sabe onde eu busco minhas referências? Vambora. Na internet. E sites supostamente reconhecidos. É, filha. O meu preferido é o Tigrado. Eu adoro o Tigradinho, o Tigradinho. Então eu quero um cão de excelente saúde, fiel ao padrão, bonito como o padrão pede e com um bom temperamento. Não adianta nada eu ter um cachorro campeão mundial que tem um temperamento horroroso, que não é saudável. Então eu crio há 20 anos e busquei as melhores linhas de sangue de temperamento. Para ter isso aqui, um cachorro equilibrado, um cachorro que é independente, ele é desconfiado com estranhos, mas nunca agressivo, inclusive isso é mencionado no padrão. Mas essa independência eu vejo com um fator muito positivo, porque na prática a gente acaba não tendo o tempo que os cães gostariam que nós dedicássemos a ele. A gente trabalha, tem nossa vida no dia a dia e o cão sempre fica com aquela esmola de carinho. Então essa independência permita que ele seja feliz com pouco tempo, desde que seja de qualidade. O cão selvagem, se ele vê um animal que ele nunca viu, um rinoceronte, um búfalo, ele precisa se reservar. Ele não pode chegar e querer brincar com o búfalo. Não tem veterinário na selva. Os cães que foram muito amigos de coisas que eles não conheciam, não sobreviveram para a reprodução. Então essa seleção, ou seja, esses cães foram forjados numa dificuldade onde, óbvio, ele tinha que receber com cautela o que ele não conhecia. Então é um cão família? É um cão família, poxa. Você está vendo isso? Uma das principais vantagens e riquezas da raça é a naturalidade. É o fato deles cruzarem sozinhos, nascerem sozinhos. As mães são ótimas mães, são cães rústicos, raiz. Por que eu teria um bacente? Então, se você quer um cachorro rústico, cachorro raiz, cachorro com uma história única, um cachorro que não late, de pelo curto, porte médio, pequeno. Isso é uma coisa, deixa eu interromper. Pelo curto é muito legal, além do pelo curto, é um bicho tropical. Esse cara foi encontrado lá, recuperado na parte central da África, tropical da África. Ou seja, é um bicho que foi moldado já para temperaturas que são as correspondentes à nossa, tropicais. Então, um cachorro que não tem aquele monte de pelo sobrando, não tem a exigência dos diversos pelagens que um cachorro europeu tem por conta do clima que existe lá. Então, isso é um cachorro mais limpo, mais asseado. Sim. Aprende rápido fazer cocô e xixi no lugar certo. Muito, porque ele tem a inteligência instintiva muito forte. Aquele ranking, que é muito famoso na internet de um estudioso, que eu não vou lembrar o nome, fez um ranking de cães mais inteligentes. Mas ali o Bacenji, ele figura muito mal. Teve um método da capacidade do cão de aprender truques e correspondeu ao ser humano. Então, os cães mais dependentes ficaram mais bem ranqueados. Então, que delícia discutir. Eu também concordo com isso. Ali, qual foi? Por isso que eu falei, é um ranking dencioso, porque o cara, ele trabalhou numa... Numa vertente específica. Numa vertente, é. E se manteve ali. Esse cão não é palhaço. Ele não... Ó, o Bacenji, ele é muito instintivo, então ele vai preferir fazer cocô e xixi fora de onde ele dorme, né? O macho não marca território dentro... É teimoso. É teimoso. É teimoso. É primitivo. É teimoso, mas assim, se você... Claro, gente, pelo amor de Deus. Você tá com o cachorro em casa, a mãe deixa subir na cama, o pai não deixa. O filho põe no sofá, a mãe não deixa. Você vai tá com um cachorro que... Teimoso, ele... Por isso que a nossa filha é assim. Nossos cachorros e gato também são assim. Queria que você contasse um pouco dessas provas que a gente tá vendo aqui. Onde foram essas provas. Essas fotos, vocês tão vendo que a gente tá com o terno tudo igualzinho, né? É, numa dinâmica que acontece no Campeonato Mundial de Cães. O último Campeonato Mundial de Cães que aconteceu no Brasil foi em 2022, realizado pela CBKC. Você esteve lá, um evento que foi magnífico. E tem uma dinâmica chamada Grupo de Criação, onde o juiz avalia não só o indivíduo, mas avalia todo o grupo daquele criador. Ah, é mesmo? É. O ser humano também, que pertence ao... Não, não. Só os cães daquele criador. Eu falei, eles estão tão bem vestidos. Não, mas é porque... Até pra ver quem é que tá levando as pessoas. Isso é uma cultura nossa, né? As pessoas geralmente vestem uma roupa igual. Porque o que a gente quer mostrar pro juiz? É a homogeneidade, a qualidade do grupo. Essa aqui que vocês estão com esse esternão bonito, brilhante, ele foi quando? Foi no Campeonato Mundial de Cães em 2022 no Brasil. Em que nós fomos escolhidos como o melhor grupo de criação do mundo, dentre todas as raças. Por isso ele pode pôr a roupa que ele quiser, entendeu? Se ele é o artista. Não imaginava quando eu comecei que a gente ia chegar nesse ponto, mas eu sou muito nerd, né? Eu gosto de ter o melhor, eu fui atrás dos melhores cachorros. E óbvio, um criador, ele precisa de um respaldo e de uma nota técnica de um avaliador, que é o juiz de exposição. Então nós criadores comprovamos o nosso bom trabalho com uma opinião de um terceiro, que é o juiz de exposição, que estudou e se formou pra ser juiz de exposição. Acabei de voltar das Filipinas, da maior exposição de cães da Ásia, fui com a Orange. Fomos melhor da raça todos os dias. Em dezembro passado, agora, aconteceu a maior exposição de cães dos Estados Unidos. O único cachorro brasileiro a ganhar a raça nesse evento foi a Bacengi nossa, a Nina. Quanto custa o Bacengi? Não tô falando o cara que você vai, que ganhou as provas e que você vai como reprodutor, sei lá. Enfim, tô dizendo um cachorro médio daqui da tua criação, eu vou pagar quanto? Eu vendo um pet, ou seja, um filhote destinado a ser um animal de expoação. Ah, perfeito. Pet, que não vai ser reprodutor. É. Óbvio que o pet é da mesma ninhada do campeão mundial. O campeão mundial foi selecionado de uma forma técnica, mas o pet é saudável igual, filho de cães campeões iguais, com os pais testados geneticamente para as doenças da raça, que a gente tem todo esse cuidado. A gente é o único canil do Brasil membro do Clube Bacengi da América, que é a maior entidade de bacens do mundo. Bom, mas o preço? Eu vendo entre 6, 7 mil um filhote pet. Ah, tá. Pensei que ia ser mais. É pela qualidade que é, conhecendo o trabalho, realmente, eu acho um preço justo. É um preço médio de um cachorro, de uma raça muito mais difundida aqui no Brasil, sei lá. E você, nessas viagens, você registra tudo o que está acontecendo? Registro tudo o que está acontecendo. Ultimamente, tenho feito isso. Você tem muita oportunidade, né, cara? Legal. Cara, eu estou agora compartilhando no nosso canal, que é o Sinofilia Digital, para quem quiser conhecer. Vou deixar aqui na primeira descrição do vídeo, esse canal, vale a pena ouvir, ele está uns shapes lá, uns... Tem gosto de bicho, não só cachorro, tem uns falcões... Eu fiz um... Voltando das Filipinas, eu fiz um stopover, né, uma parada no Catar. E, claro, estava com o meu celular lá... Você está louco? É, vou perder a oportunidade. O que a gente, na Sinofilia, diz o seguinte, eu tenho uma criação familiar, ou seja, uma criação onde eu vivo a criação e o bem-estar dos meus cães com a minha família. O fundo de quintal, ele tem uma expressão que a gente usa para falar que aquele cara tem dois cachorros jogados no quintal dele. Não, mas esse cara... E aí ele cruza... Eu não chamo esse cara de criador. Não, beleza. Esse cara não é um criador. É, tecnicamente, para a gente que vive Sinofilia, né, eu sou... Infelizmente, ele está no mesmo saco. Eu sou da comissão de criadores. Se o cara registrou uma ninhada, ele é criador. Vai estar lá o nome dele como criador. Mas existem criadores e criadores. Existem criadores e criadores. Então, o criador, fundo de quintal, é uma expressão que a gente usa para o cara que cruza os cachorros sem conhecimento técnico, está fazendo ali, achando que está fazendo uma boa coisa, mas não faz os exames de saúde, não seleciona bem os exemplares. Não é qualquer cachorro. O meu palavreado é, se você tem sua casa e esse é o seu quintal, esse é o fundo do seu quintal, você tem tudo organizado, tudo limpo, é campeão mundial, se não seria... Ah, é, mas eu vou discordar. Não, não, é uma questão de nomenclatura. Eu prefiro chamar uma criação familiar. É uma familiar, é, é chamar o cachorro de tutor. Aí a gente começou a começar a inventar textos para... Não, eu não sou tutor dos meus cães, eu sou proprietário dos meus cães. Ele é proprietário dos cães, ele é responsável por conta de ser proprietário, ele é responsável por tudo que aconteça aos cães, certo? Isso aí. E para mim isso aqui é a casa dele, isso aqui é o quintal dele, que ele deixou abrir mão do quintal dele. Ele mora na menor porção do terreno de dois mil metros dele, dois mil e tantos metros. É, a maternidade do meu canil custou mais caro que minha casa. Então é isso. Olha o que eu tenho aqui. Carne, 100% aqui, dá uma olhada, para você saber o que eu estou dando para o teu cachorro, para você não chorar. Que já basta de confusão nessa história entre nós dois, hein? Agora você vai gostar mais desse aqui. Você tem cara que gosta dessa... Ah, que legal, desidratado, né? É, cachorro caçador precisa de uma caça. O bifinho, esse aqui é para anti-estresse. Você pode. Experimenta esse. Toma, seu selvagem. Toma, seu selvagem. Aqui, ó. Pode pegar. Vai. Gostaram, né? Ah, legal. Não, isso é ótimo. Com seus cães. Limpar os tártaros também. Isso aqui, porque suplementar é necessário. Eu sei que você é um cara que tem as melhores rações te apoiando, mas... Mas suplemento nunca é demais, né? Especialmente para os caras que vão chegando na idade, suplementar, é, ué. Esse suplemento aqui, você olha a internet, é top demais. Resultado de pelo e tudo. Vou testar com os cães de exposição. Depois você me fala. Que vão viajar, então... São parceiros, mas são dois produtos maravilhosos, duas fábricas maravilhosas. Eu que agradeço. Top demais. Adorei os presentes. Vamos testar em campo aqui com essa galera. Isso aí. E o teu crivo é o que importa. Isso aí. Todo mundo está olhando. Tem um Mike Tyson aqui do UbaSend. Conhecer um verdadeiro UbaSend, pô. Conhecer um verdadeiro UbaSend hoje. Nada como vir conhecer um verdadeiro UbaSend e conhecer um campeão mundial. Bom demais. Obrigado. Deixa seu like, verifica se você está inscrito no nosso canal, tá? Faça parte da nossa família. Se quiser adotar, adote. Se quiser um cão de raça, compre seu direito. Adquire um. A escolha é sua. É legal. É permitido. E você seja feliz. Até a próxima. Se você é criador, deixa eu te passar um posicionamento. A maior empresa hoje de divulgação de criadores de animais, tá? Não só cachorros e gatos, mas aves, répteis, enfim. Você sabe que hoje em dia está cada vez mais difícil, né? A gente tem uma plataforma segura, onde a gente possa mostrar a você que é criador. Os bons criadores, né? Os criadores que têm CNPJ, que estão associados a alguma entidade, que sejam autorizados por Ibama ou licenciados pelo Estado, enfim, para a sua operação. Enfim, esses caras estão se reunindo em uma plataforma chamada Exepet. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado, tá? Eu acho que vale a pena se você é criador, um bom criador, né? Porque eles fazem ali uma seleção. Enfim, eles separam o joio do trigo, tá? Só os bons criadores. Vai lá. Vale a pena.